Oi! Consegui, mas porque o Fagner pagou com dinheiro. Por que você não usa o iPad? Os dois, né? Calma. É, o iPad fica melhor. É, né? Você tem Wi-Fi free? Tem! Ah, que bom. Porque eu troco meu iPad. Então, eu também. Eu tô com o iPad junto. Espera aí. Quero essa câmera. Olha! Que impressionante! E aí, na caixa, tá escrito, eu acho. Que que é, né? Porque, tipo, tem vários. Tipo esse aqui, ó. Que que é que o Fagner foi feito de escola. Quanta varinha, galera! Olha essa! Caramba! Ela já ficou? Tchú, 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 tchú. Tchú, 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 tchú! Tchú, tchú... Ah, não! Entendi! Aqui, ó. Tem, tipo, os nomes, ó. A da Jeanne, a varinha da Jeanne, que bonitinha, aí aqui, não sei, tem uns que tem nome, mas tem uns que não tem, tipo esse aqui. A da Luna Lovegood. A do Ron, como é que é a do Ron? A do Ron tem que ser quebrada. Essa é a varinha do Ron, que é quebrada, toda podre. Que fofo! Caramba, vocês iam amar. E olha, tem uns livros. Eu vou olhar na frente. Eu vou olhar na frente. A finha do Harry Potter, da Hermione, do Dumbledore e do Voldemort. Uau! As moedinhas! E tem caneta também, olha. É, tem tudo, cara. Tô muito impressionada. E tem um bonitinho ainda, né? Vem, olha. E tem, ó, a do Harry Potter, tem a da Hermione. Kirsten Stewart, foi vista onde? Olha, gente, que legal. A gente tem um aplicativo. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Que mostra aonde foram vistas as pessoas, as celebridades. Deixa eu falar com vocês pra vocês. É, fala. Eles falam onde foram vistas as celebridades. Aí eles colocam no Twitter e aí você dá um search e corre atrás da pessoa. E como está o aplicativo? Kirsten Stewart foi vista há uma hora e meia. Aonde que era? Não sei. Não sei. Isso significa que a gente tem grande chance de encontrá-la por aí, galera. Não é? Porque a cidade é tão pequena, né? Kirsten Stewart, backpack and sneakers. Hã? O spotted hat. Eu vou ver... Ah, é mentira isso aí, eu acho. Ah não, olha. Foi até vista com foto. Peraí, isso aqui é uma coisa do Brasil. Aqui. Yoga class. Não é? Ah não. Parece, não é? Foi yoga class. Ah, ela tá fazendo yoga, galera. Ah, adorei. Olha que outra coisa legal, vocês vão gostar. Camiseta. Moletom. A vassoura do Harry Potter, que foi usada no filme. É o original Esse é muito legal Pra quem não viu, chegou agora Olha que babado Essas xícaras são muito legais E é isso aí, a gente tá fazendo hora Enquanto a gente Não chega a nossa vez de entrar Porque tem horário E Não tenho mais nada pra mostrar Eu vou desligar E aí depois a gente conversa mais Pra economizar bateria Beijo galera E aí